Resumo da jornada, põe um patrocínio da Sportex, a força do desporto. Na sua medida, Sportex. Na sua quantidade, Sportex. E na sua modalidade, Sportex. Especializados em futebol, Sportex possui todo o equipamento desportivo para si ou a sua equipa. Sportex, uma linha completa e moderna das melhores marcas para quem sabe o que quer. 846 College Street, a West Ossetan, em Toronto.